Música Olá, tudo bem com você? Eu estou entrando no ar com mais uma edição do programa Portal do Imóvel. Música Multiplica as oportunidades dos negócios. Um programa feito para você que quer comprar, vender, construir ou alugar um imóvel. Um programa com o objetivo de levar as mais diversas dicas na área de construção civil. Tudo aqui diretamente na TV Brusque, no conforto do teu lar. No programa de hoje, nós vamos ter ofertas da KR com empreendimentos. Vamos apresentar o Graal, o novo apartamento que está fazendo o maior sucesso em Brusque. Um apartamento lindíssimo, rico em detalhes. Eu tenho certeza que será uma excelente opção para você morar bem junto com a sua família. Também vamos apresentar o Xandom Residência, mais uma oferta da KR com. Junto também com o Malbec. E tem uma última opção no Malbec. É, fique atento que é uma oportunidade única. Vamos apresentar também as ofertas da M7, negócios imobiliários e Júlio Imóveis. Eu volto já em um minutinho. E para iniciar as ofertas deste programa, eu quero chamar as imagens da construtora KR com empreendimentos, que está localizada na rua Gustavo Ralf Pappi. E para iniciar as imagens da M7. E para iniciar as imagens da M7. Esse belíssimo apartamento apresenta hall de entrada amplo e todo decorado. Elevador, vaga de garagem, salão de festas também decorado, playground, câmeras de segurança, portão e porteiro eletrônico. Somente dois apartamentos por andar com detalhes de revestimento, fachada com detalhes de revestimento cerâmico. Apartamentos de dois dormitórios, sendo uma suíte, sacada com churrasqueira. Acabamento com porcelanato e laminado nos dormitórios. Acabamento com massa corrida, rebaixo em gesso, manta acústica, rodapé de madeira, aquecimento de água a gás. Hidrômetro individual, preparado para ar-condicionado tipo split, projetado para acessibilidade. Realize o seu sonho e conquiste o seu espaço com qualidade, conforto e segurança. Localizado na rua João Batista Torrenzane, número 105, no bairro São Luís. Graal Residência. E as imagens que você conferiu são do Graal Residência. É o mais novo empreendimento que está fazendo o maior sucesso em Brusque, que é da KR Com. E aliás, eu quero dar os parabéns para a construtora. Eu sou suspeita em dizer porque é a primeira vez que eu vim aqui, me apaixonei pelo apartamento e principalmente pela riqueza dos detalhes. Tem muito detalhe, incrível, todo cuidado e capricho aqui do Graal Residência. Se você também gostou, procure a sua imobiliária de confiança ou entre em contato com a KR Com Empreendimentos. E nós estamos aqui no salão de festa. Olha que ambiente aconchegante, maravilhoso, para você desfrutar de bons momentos com seus amigos. Nós estamos na rua São Pedro, no bairro São Pedro, bem próximo ao centro. E esse aqui, ó, é o edifício Torre de Ravena. Mais um empreendimento da KR Com, com toda a qualidade que a construtora oferece. O edifício Torre de Ravena tinha uma previsão de término para 2017. Porém, a obra já está sendo finalizada. É isso mesmo! Todas as pessoas aí, ó, que compraram na planta estão sendo beneficiadas. E você que está procurando um apartamento, pode desfrutar aí de um empreendimento novinho. Uma excelente opção para você morar bem, com conforto, bem-estar e qualidade de vida para toda a sua família. Confira só esse grande empreendimento. O residencial Torre de Ravena foi projetado para proporcionar qualidade de vida e bem-estar para toda a sua família. Localizado na rua São Pedro, número 685, no bairro São Pedro, bem próximo ao centro. Com hall de entrada e salão de festas decorados. Portão e porteiro eletrônico. Medidores individuais de luz e gás. Playground e bicicletário. Apartamentos de 2 e 3 dormitórios, sendo uma suíte. Churrasqueira privativa. Acabamento com massa corrida, rodapé em madeira, rebaixo em gesso, manta acústica, piso cerâmico. Preparado para ar-condicionado tipo split. Dois elevadores e vaga de garagem. Sensores de presença para área comum. Pintura externa com textura. Uma excelente opção para você morar bem com sua família. Procure a KR com empreendimentos para ter mais detalhes sobre esse apartamento. Esse belíssimo cenário faz parte de mais um empreendimento da KR Call. E nós estamos aqui no Malbec Residence. E eu vou mostrar tudo para vocês. Eu tenho certeza que você vai se encantar com a qualidade, com a nobreza dos detalhes desse empreendimento. Vamos conferir? Malbec é um residencial completo, que atende as necessidades de toda a família. Com dois elevadores para um menor tempo de espera. Duas ou até três vagas de garagem. Salão de festas. Um lugar para comemorar os momentos especiais. Playground. Diversão para as crianças sem sair de casa. Espaço fitness. Uma oportunidade para ter um corpo saudável. Espaço zen. Lugar para reflexão e leitura. Hall de entrada amplo e decorado. Riquíssimo em detalhes que encantam os olhos. Medidor de água, luz e gás individual. Sensores de presença para área comum. Apartamentos de dois e três dormitórios, sendo uma suíte. Sacada panorâmica, churrasqueira privativa, com dâmpel e exaustor. Acabamento com porcelanato e massa corrida. Rodapé de madeira. Espera para água quente. Tubulação para ar-condicionado tipo split. Rebaixo em gesso e manta acústica. Malbec Residência. Com toda a comodidade e requinte que você e sua família merece. Qualidade da KR Com Empreendimentos. Gostou? Apenas uma unidade disponível. Consulte as formas de pagamentos com a KR Com, que está localizada na rua Gustavo Ralf Papp, número 235, no Centro 2 de Brusque. Xandong Residência. Todos os espaços e áreas comuns foram planejados para o seu bem-estar e de toda a sua família. Por isso, os ambientes como hall de entrada, salão de festas, espaço fitness, espaço kids, salão de jogos e piscina, serão entregues, decorados e equipados com o bom gosto e a sofistificação que apenas a KR Com Empreendimentos pode oferecer para seus clientes. Apartamento com acesso biométrico e guarita, conforto acústico na edificação, infraestrutura para automação residencial, hall de entrada decorado, dois elevadores, salão de festa, espaço kids, salão de jogos, espaço fitness, piscina adulto e infantil, fachada revestida com pastilhas, sistema de aproveitamento da água da chuva e guarita. Excelente localização, na rua João Becker, número 53, no bairro São Luís. É uma oportunidade única de adquirir um imóvel na planta com todos os benefícios, além da valorização do imóvel. Acesse o site para mais detalhes. Estamos nos aproximando da estação mais aguardada do ano. E com ela vem aí todas as preocupações com os nossos cabelos, os cuidados, pois o mar, a piscina, o sol, sabemos que tudo isso aí requer uma atenção especial. E é pensando nisso que ela, Karina Kohler, criou este evento no dia de hoje. Karina, seja muito bem-vinda ao programa, ao Portal do Imóvel. É uma honra estar aqui com você. Qual é o objetivo desse encontro nesse dia? Dai, obrigada, honra é minha. Eu agradeço todo mundo que veio aqui hoje, que vai participar. Nosso objetivo principal é que eu sempre fundamento a nova coleção. Então, são quatro estações, a gente subdivide. Outono, inverno, primavera, verão. A gente tem as macro tendências agora, que são seguindo um pouco mais do inverno, só que com luminosidade. No inverno, as cores vieram com naturalidade, menos opacas. Agora, o que a gente fez? Inverte. Todo mundo quer sol, calor, tudo que lembre e o que traz alegria. Então, a gente trouxe naturalidade com luminosidade. Então, a gente tem todos os lançamentos das grandes marcas. Vela, Keune, a Vela trazendo a Nioxin, que trouxe contra o afinamento capilar. São 80% mais de cabelos densos. Então, contra calvície, contra queda, tudo que há de melhor, eu trouxe da feira, da Beauty Fair agora, que a gente teve na semana passada. E eu resolvi reunir para fazer um lançamento só. Para poder agregar e mostrar para as clientes para chegar num verão com cabelos maravilhosos. E o que está mais em alta hoje? Quanto mais a raiz apagada... Isso falando de cor, Dai? Isso. De cor. Então, vamos começar por cor. Quanto a raiz mais apagada, mais que lembre, cabelos de bebês, cabelos saudáveis, é o que mais está entrando agora na moda. É o que é mais o estereótipo da mulher, da feminilidade. Então, é isso que está mais marcando. Cabelos saudáveis, lembrando crianças. Cabelo curto, cabelo longo, isso influencia também na estação? Cabelo bom. Cabelo bom merece uma tesoura, gente. Não interessa se ele está num longo, num médio ou num curto. Mas tem que ser um cabelo bom, com cara de vida, sabe? De mulher bonita. E é importante fazer uma manutenção de corte sempre? Porque se a gente faz um corte, passa aí tempos sem voltar ao salão. Sim, interessante essa pergunta. Um bom corte, um corte trabalhado com visagismo, ele dura seis meses. Mas, há, claro, manutenções do mesmo corte. Seguindo as linhas geométricas, ele vai ter uma rentabilidade de seis meses, mas você vai fazer a manutenção dessas linhas. Que é o que a gente trabalha aqui, com visagismo. E Karina, me diz agora, qual o segredo aí de todo esse sucesso com as suas loiras? Hoje as loiras é hoje o teu carro-chefe aqui do salão? O meu carro-chefe são as loiras. Na realidade, há um mistério em torno de mim que a gente ficou com isso. Loiras da Karina, a loiras da Karina foi a gente que começou isso. Mas por que eu acho que acontece? Eu tenho 100% de conversa com a minha cliente, e eu sou 100% fiel e honesta no que vai dar para chegar no cabelo dela. Claro que há muitas perguntas. Ah, mas no cabelo da fulana fica um loiro super maravilhoso. Por que o meu não chega? Porque talvez naquele cabelo da fulana não tinha progressiva, não tinha química, então o resultado vai ser 100% satisfatório a técnica que a gente apresentou para ela. Eu posso fazer a mesma técnica, um loiro dos sonhos, numa pessoa com um cabelo extremamente saudável, que não teve nada, que eu vou ter 100% de satisfação da técnica, como eu vou fazer o mesmo loiro dos sonhos numa pessoa que já teve progressiva, que já teve botox, que vai fazer uma impermeabilização naquela cutícula, que eu não vou conseguir uma dilatação de 100%. Então, eu vou chegar no mesmo resultado, num prazo um pouco mais estendido, do que a pessoa que não tem nada de química no cabelo. Essa foi uma boa pergunta, porque são várias dúvidas que as minhas clientes me perguntam. Por que que no meu cabelo não chega e no cabelo da minha amiga chega? Então, o que depende, gente, de 100% do resultado das mechas, é o que foi aplicado naquele cabelo antigamente. Olha só, bem interessante. E uma opção para as morenas é também torná-las iluminadas, como nós fizemos aqui no meu cabelo. Eu acho que é assim, quem tem um cabelo moreno sempre tem o medo de ir para o loiro. Mas não há só agora o loiro platinado. É essa questão que envolve luminosidade, luz para a abertura do semblante, para realçar a arcada. Então, são contornos. Tanto que a nova técnica do momento é o contor. Lembra os contornos de rosto que a gente faz na maquiagem? A gente faz nos cabelos agora. Envolve todo o rosto. Então, serão dois aliados, além da maquiagem, os contornos dos fios também. Fantástico. E nós estávamos conversando, ainda há pouco, você me disse de um tratamento a laser, que também é uma tendência. E assim, fiquei curiosa, muito curiosa em saber mais sobre isso. Fala um pouquinho para a gente. Há cabelos que eles são muito sensibilizados, e o tratamento em si, uma química em si, não consegue dilatar e ter 100% da eficiência dele. Então, a gente precisa utilizar a cosmeticidade do laser, que é uma tecnologia a mais que eu trouxe de São Paulo agora. Para quê? Para poder fixar aquele produto dentro do córtex e selar a cutícula ao mesmo tempo. Então, as agressividades do tempo não vão detonar com esse meu tratamento. Ele vai ter uma durabilidade e 100% da satisfação no tratamento, naquele diagnóstico de fio. Isso para o verão, então, é incrível, né? Incrível, incrível. São fios mais seladinhos, agressões externas vão bater na barreira da cutícula e voltar. Não vai penetrar. Clório, piscina, tudo. Vai ser um aliado superpotente que a gente vai ter contra esses fatores do verão. Fantástico. Karina, então me diz assim, qual a fórmula aí de todo esse sucesso? Seria a dedicação, o amor que você tem com as suas clientes? Essa é uma pergunta que me emociona um pouco, porque a Daz já me acompanha há um tempo e sabe que comigo não tem tempo ruim, tem que trabalhar, tem que trabalhar, gente. Tanto que é tanto na minha vida profissional, como na vida pessoal também. Eu me entrego 100% no que eu faço. Não interessa o que tem para fazer naquela hora. Se tem que cumprir e executar alguma coisa, a gente vai fazer em 100% do tempo que é necessário. E eu quero dizer assim, no tempo necessário e no tempo que não é nem necessário, gente. A Karina me atendeu semana passada às 7 horas da manhã em uma segunda-feira. E sabe como que estava o humor dessa pessoa? Ó, me arrepio em dizer. Um sorriso daqui e aqui ligou o som e nós nos divertimos demais. Pode faltar o som e a gente dança. Foi incrível. Eu assim, fiquei, falei, meu Deus, como pode existir uma pessoa desse jeito? Eu cheguei aqui e, Karina, 7 horas da manhã, você me atendendo, acordando uma hora dessa. Que isso, Daz? Já fui para a academia, já fiz isso, já fiz aquilo com uma vitalidade. Karina, por isso. Tá aí, ó. O segredo do sucesso, eu sempre falo em todos os nossos merchanos, tudo o que a gente faz aqui, os agradecimentos a você, que eu sou amante do teu trabalho, que eu admiro você e não é à toa, tá? Tudo isso que as pessoas falam aí de você positivamente, você tem brilho, você tem luz própria e você merece tudo isso que está acontecendo em sua vida. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. Agradeço, agradeço. Toda energia positiva que todo mundo me manda. Eu sei que tem muita gente que sempre acompanha, que está ligada nas mídias sociais, no Snap, no Instagram, no Snap do Instagram. Então pode acompanhar que a gente está ali, ó, todo dia. Deixe seus contatos do Instagram, do Snap, deixe aí para os nossos telespectadores também. O site é www.salãocarinacoller.com.br As mídias sociais são o Snap Salão K com H-C-A-H Coller. O Instagram é Karina Coller e o Facebook é Karina Coller. Karina Coller, sucesso! Karina Coller, sucesso! Karina, então vamos agora falar um pouquinho dos procedimentos, né? Até para as pessoas conferirem aqui exatamente como está ficando os resultados. Essa é uma cliente sua e fala para a gente o que você aplicou nesse cabelo. Aqui a gente agora entrou com uma linha térmica, que é cada vez mais tendência. Então ela já tinha umas mechas, um ombre hair. A gente fez o Detox Silver, que ele nutre e tira os tons amarelados e indesejados que nem morena nem loira querem. A vantagem dele é que ele tem chia e ômega 3 e 9, que são essenciais para nutrir e deixar bem sedosos os fios com brilho e reformular a elasticidade. E isso dura por quanto tempo no cabelo? 45 dias ou em média de 23 a 29 em lavagens. E daí depois é recomendado que ela faça novamente o procedimento? A gente vai fazer um novo diagnóstico, Dai, porque não é sempre que é repetido o mesmo procedimento. A gente tem que ver quais as fissuras do fio e ver nele se ele precisa de água, queratina ou qual tipo de aminoácido necessário para aquele tipo e aquele estado do fio daquele dia. Então não é sempre que a gente vai repetir um processo. Então uma cliente vem aqui, se ela quer fazer um Detox, não necessariamente você vai fazer o Detox nela, você vai fazer um diagnóstico para ver o que ela precisa? Isso, todas as clientes aqui, tanto de química como de tratamento ou qualquer cliente que chega aqui, a primeira coisa que a gente faz com ela é uma entrevista e fazer o diagnóstico, que vai ser a ficha de amnise dela. E você cobra por esse diagnóstico? Totalmente gratuito. Totalmente. Qualquer pessoa pode vir, fazer um diagnóstico e saber o que... Qualquer pessoa, antes, é uma segurança para mim e é uma segurança para ela, porque daí eu explico, eu reformulo, eu faço toda a condição do fio dela para ela saber o que tem naquele fio e qual a necessidade dele. Isso aí, então vamos conhecer mais um procedimento da Karina. Bom Karina, e aqui nós temos mais duas clientes, né, e um procedimento top, né, você estava me contando. Então, explica para a gente qual foi o procedimento aplicado nessas meninas. Aqui agora é o nosso coringa, porque a gente estava com muito problema de grávidas, de pós-gravidez, com perca de cabelo, de calvície, só que não é a cura, mas é sim uma solução para 80% de cabelos mais densos. Então, vai fortificar os novos e vai diminuir a rarefação desse couro cabeludo. Então, no Brasil, a Nioxin trouxe quatro sistemas, porque ele é um sistema completo, só que para o Brasil só veio o 3, o 4, o 5 e o 6, que são em duas grades. Cabelos normais e finos, com pouca rarefação e cabelos espessos, agrossos, quimicamente tratados. Então, hoje eu trabalhei na Larissa e na Aline, dois sistemas diferentes, na Aline a gente trabalhou o 3 e na Larissa o 5, e é o início de um procedimento. No salão, ele é feito em quatro etapas, são quatro semanas, e a cliente pode adquirir o kit e continuar esse tratamento em casa, completando até 90 dias de tratamento. Ou seja, em quatro semanas, que ela vai fazer no salão, ela já vai ter a visibilidade de 80% de cabelos mais densos e espessos. E ela vai continuar esse tratamento para ter uma ação prolongada em casa por até 90 dias. Chega a ter um volume maior também? Muito. O volume é a maior sensibilidade que você vai ter de toque, mas o que você vai ver mesmo são fios novos e fixos. Vai evitar, não vai ocasionar a parada total de queda, porque você tem uma queda média de 100 fios dia. Mas o que você vai fazer, o que você vai perceber, desculpa, são fios mais densos e os fios novos fixos. E você retratou que nela você aplicou o 3 e nela o 5. Isso é de acordo com a pessoa, com o diagnóstico que você fez? Isso. Lembra que eu te falei da microcâmera? Sim. É aqui que ela entra. Eu já tenho até um sensitivo a mais, porque a gente já está trabalhando com o produto no mercado há praticamente 4, 5 meses. Teve um evento em Angra dos Reis, que a Protector trouxe para o Brasil e foi lançado lá em Angra. A gente teve essa participação, então eu já adquiri e já trouxe para Santa Catarina. Aí tem a microcâmera, que quando o profissional tem um pouco de dúvida, ele utiliza a microcâmera. A gente coloca e fotografa. Fotografa para ver as células e a disfunção de poros. Onde que a gente vai diagnosticar um couro cabeludo sensível, caspa, ou vários folículos que estão faltantes por vários fatores. Água quente, uso de talco, que não pode usar. Gente, por favor, não usem tanto talco. Tem um xampuzinho a seco aí no mercado, é o mesmo preço do talco. Então, ele faz menos mal que o talco. O uso abusivo desses produtos de xampu a seco e talco também causam a queda. Fatores genéticos também, estresse. Estresse é um dos maiores causadores de queda hoje. Então, junto com a microcâmera, a gente consegue diagnosticar qual o sistema ideal para cliente. Show de bola! Parabéns! E vamos aí conferir mais algumas imagens desse coquetel, desse grande evento que está sensacional. E vamos conferir mais algumas imagens desse coquetel. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Sim, ela teve o cuidado, né, porque como eu sou loira, então toda pessoa que é loira sabe o quanto que isso agride o cabelo, né, sou penteado todos os dias, então ela teve um cuidado especial com hidratação, até mesmo com o próprio loiro das luzes, ela teve um cuidado especial E você, então, teve um contato antes do concurso? Com certeza no dia do concurso, um cuidado mais especial ainda e agora no pós também Desde a preparação do concurso até o final da Fena Record, então ela que vai cuidar dos nossos penteados, do nosso cabelo Vocês vão em muitos eventos, né, eu vejo que nos eventos sociais de Brusque toda a realeza está presente e sempre produção da Karina Kohler Sempre, sempre a produção da Karina Kohler, tanto o cabelo quanto a maquiagem, a produção é por conta dela E como é que é o atendimento aqui no salão? Ah, é maravilhoso, tanto dela quanto das meninas, da área de todos, assim, é maravilhoso, então eu gosto muito, assim, muito bom Então você, como uma loira da Karina, deixa aí o seu recadinho Então, menina Eu sou maravilhosa, aqui é a Karina, o salão dela Muito a pena, ela tem todo o cuidado especial com o cabelo, com todos os tipos de cabelo Então eu super indico ela, obrigada Eu sou maravilhosa, obrigada Eu sou maravilhosa, obrigada Eu sou maravilhosa, obrigada E agora chegou a vez de falar sobre Picuxa, moda evangélica e executiva É, o verão tá chegando, gente Com ele tá vindo aqui, ó, tendências de moda A nova coleção verão você encontra na Picuxa Passou uma olhadinha nesse look de hoje Que look mais lindo Essa saia midi que tá aqui, ó, sensacional É a peça coringa do meu look É, luxuosa Com todo esse bordado aqui Alta tendência, gente Essa saia midi Perfeita Um caimento lindo no corpo E essa blusinha aqui que é um charme, né Isso aqui você encontra na Picuxa Que tem cinco lojas aqui em Brusque Stop Shop, All Shopping Duas na Rodavia Antônio Raio E também no Catarina É, a Picuxa você encontra toda a sua coleção Também pelo site Picuxa.com.br Não deixe de conferir a coleção da Picuxa Pra este verão Que tá um arraso Um grande beijo, Picuxa! E dando sequência com as nossas seleções de ofertas Deste programa Eu quero convidar a Júlia Imóveis Para a sua apresentação Empreendedor e a vontade de realizar Uma prestação de serviço cada vez mais completa Tem feito o grupo Júlia Imóveis A diversificar seu modelo de negócios O grupo de negócio é formado pela Júlia Imóveis Venda Júlia Imóveis Aluguéis E GFX Corretora de Seguros Que levam soluções completas de segurança e tranquilidade É sem dúvida uma imobiliária completa Aqui você encontra Vendas e consultoria Locação e administração da locação Avaliação de imóveis Acessoria nos processos e financiamentos imobiliários Acessoria na construção e incorporação de imóveis Além da assessoria jurídica no direito imobiliário Apresenta a oferta da Júlia Imóveis Localizada no bairro São Luís Próximo à Igreja Cristo Rei Excelente apartamento com área de 70 metros quadrados Com dois dormitórios Sendo uma suíte Sala de estar e jantar integradas à cozinha Churrasqueira gourmet Ótimo acabamento Porcelanato Calfinado Rebaixado em gesso Preparado para ar-condicionado tipo split Bairro nobre da cidade Próximo à escola, posto de saúde e igreja É uma excelente oportunidade de apartamento para você Em um ótimo bairro Bairro São Luís Uma oferta da Júlia Imóveis para você Apresento residencial IP branco Garagem privativa Portão eletrônico, interfone Área de festas Playground Apartamentos com dois dormitórios Excelente localização Com uma vista privilegiada Amplo espaço Sacada com churrasqueira Elevador E acabamento diferenciado É uma excelente opção Para você que quer morar bem Com a sua família Uma exclusividade da Júlia Imóveis Para você E aí, vamos colorir brusque? Pois é, esse concurso cultural brusque em cores Está fazendo maior sucesso na nossa cidade Gente, é muito gostoso de colorir Eu posso afirmar porque eu estou lá com o meu mapinha colorindo em casa Olha, parece coisa de criança Eu me sinto criança, tá? Lembrando os tempos de escola Estou pintando com o meu lápis de cor Mas você pode usar a sua criatividade E colorir aí com qualquer tipo de material É um concurso cultural promovido pela GD Comunique Vai ter parceria com as escolas Vai ter várias modalidades de faixas etárias Enfim Um projeto que visa desenvolver a criatividade das pessoas E para a gente voltar o nosso olhar para brusque De uma forma diferente O mapa ficou lindíssimo É uma criação do Aldo O Aldo aí do Cartoon Ele desenvolveu o brusque com alguns traços incríveis Tem ali os pontos, tem os comércios As indústrias Ficou lindo Lindo, lindo, lindo Dá um orgulho, um prazer De poder estar fazendo parte desse projeto E eu estou amando o colorir Eu tenho certeza que você vai gostar Para você fazer parte, basta você retirar o seu mapa Em um dos pontos participantes Tem mapinhas na ACIB, na Associação Comercial Ou buscar mais informações através do Facebook Brusque em cores E agora chegou a vez de apresentar as ofertas da M7 Negócios Imobiliários Quero mandar um abraço para o Edilson Nascimento Ele que é o coordenador do Núcleo de Corretores Imobiliários da ACIB E a M7 está ali localizada em novo endereço do ladinho da Milion Em um novo espaço maior para melhor atender você Vamos só dar uma olhadinha nas ofertas A M7 Negócios Imobiliários atua seis anos no mercado Com locação, venda de imóveis e também no litoral Ela possui relacionamento com todas as construtoras da cidade Para melhor atender você Além da parceria com centrais imobiliárias Para facilitar o teu financiamento A M7 agora está localizada na rua Felipe Schmidt, número 31 Faça já uma visita Então vamos lá conferir as ofertas da M7 Negócios Imobiliários Apresenta uma excelente opção em apartamento Para você morar bem com a sua família Com 190 metros quadrados Uma suíte com closet e sacada Mais uma suíte com móveis sob medida e sacada E um dormitório com armário embutido Cozinha com móveis sob medida Área de serviço com móveis sob medida Sala de estar com sacada Sala de jantar Banheiro social Sala rebaixada em gesso Porcelanato Aquecedor a gás Uma vaga de garagem Apartamento diferenciado Com salão de festas Espaço gourmet Academia Salão de jogos Amplu hall de entrada No centro da cidade Ótima localização Próximo ao Colégio São Luís É o residencial Dona Ilka Eu quero apresentar agora Uma excelente opção de sala comercial Para o seu escritório ou consultório Está localizada no Bronze Executive Center Duas salas disponíveis para venda Cada sala possui uma vaga de garagem Mas com possibilidade de mais vagas para compra Dois banheiros em cada sala Área privativa de 58,35 metros quadrados E outra sala de 66,1 metros quadrados Está localizada na rua Barão do Rio Branco Com a Consul Carlos Renault Adquirindo as duas salas Você pode utilizar esse espaço do corredor Para a sua recepção Mais uma oferta da M7 Negócios Imobiliários E é nesse clima de muitas ofertas Grandes opções Que nós encerramos essa edição do programa Portal do Imóvel Obrigada pela sua companhia O seu carinho e a sua audiência Eu aguardo você em nossa próxima edição Um grande beijo Fique com Deus E até lá Nossa, eu copiei o negocinho da Nubes E até lá